Música Meu nome é Bruno Oliveira e antes de começar eu gostaria de agradecer a organização pela oportunidade a Hugo pelo espaço o Felipe pelo incentivo acho que o Felipe não chegou ainda mas ele foi um dos caras é ótima desculpa ele que falou pô cara, vamos lá conhecer o Guru e tal a primeira vez que eu vim foi na edição passada eu gostei pra caramba e tal se tiver alguma coisa que você quiser compartilhar técnica ou não e tal manda uma palestra aí pra gente e tal enfim, vamos participar da comunidade eu achei muito legal, eu vim do Espírito Santo e lá também é difícil se encontrar lá eu puxava uns dojos de rubi que aí tipo assim quando tava cheio eram três devs a gente resolvendo os desafios lá e eu já sentia a maior tesão do mundo tipo três pessoas ali resolvendo o desafio então ver tanta gente assim é legal pra caramba a ideia aqui é compartilhar com vocês uma experiência que eu vivenciei na Wine usando Pomodoro lá a gente usava muito Pomodoro e teve um momento que a gente chegou a usar Pomodoro em dupla no sentido sincronizado da coisa então a gente alinhava os nossos timers e aí a nossa janela ali de trabalho e as pausas eram sincronizadas alguém nunca ouviu falar de Pomodoro? todo mundo já ouviu falar, né? alguém nunca utilizou ou nunca tentou utilizar? beleza a ideia aqui é que eu vou fazer uma breve apresentação minha falar um pouquinho do Pomodoro como a maioria já conhece conhece bem e tal vou passar rapidinho e depois eu conto uma historinha de como a gente chegou no Pomodoro em dupla bom, o meu e-mail tá aqui o GitHub, o LinkedIn, o Facebook é tudo o mesmo login então essa é a primeira palestra minha no evento aberto então tipo assim, feedback é muito importante então se vocês quiserem ou aqui mesmo puxar ou mandar um e-mail e tal dar um feedback tipo assim, agradeço muito eu vim do Espírito Santo formei em computação pela UFSS estagiei no Tribunal de Justiça plug aqui foi, eu juntei com os amigos e a gente fazia alguns sistemas alguns sites sob demanda então a gente ficou uns dois anos e pouco aí nessa correria conexos, migração do ERP de Oracle Forms pra web então lá eu fiquei um ano lá no front-end trabalhando com o Angular aí depois eu entrei na Wine aí eu conheci o Ruby Reios, pô, curti demais achei muito bacana a produtividade com que a gente entregava as coisas era muito legal então tipo, lá na Wine foi onde eu conheci o Reios e tal e trabalhava lá no produto da wine2b.com.br que é a loja em Reios é, a loja de Espírito Santo então a Wine com o BR é em Java eu trabalhava no o time, a dupla trabalhava na wine2b.com.br que é em Reios então eu trabalhei praticamente 3 anos lá meio que mantendo essa loja desenvolvendo features e tal e agora eu tô no grupo Biorritmo que tem alguma galerinha aí foi, tô há 7 meses aqui em São Paulo então tá bem recente mas a galera me recebeu muito bem tô curtindo bastante diferente da Wine que eu fiquei 3 anos no mesmo produto a Bio tem muitas aplicações em versões diferentes de Reio, de Ruby e tal o Maurício do time ele tá agora colocando a aplicação em Closure então é mais uma bagagem que a gente vai pegando então tá sendo uma experiência muito legal assim de ter esses esses diferentes contextos assim, diferentes produtos e compartilhar uma coisa pessoal também que eu gosto muito de música eu gosto de tocar guitarra tocar violão cantar e aí vocês podem me usar bastante mas eu tinha uma banda chamada On Rails Blues Band lá no Espírito Santo a gente quando a gente formou a banda quatro pessoas eram da ATI então a escolha do nome foi inevitável assim a gente ficou montou a banda pra tocar na convenção da empresa mas aí o feedback foi legal a gente decidiu levar pra fora e continuou mantendo o som aí tipo aí a gente tava tocando num festival de Jazz e Blues lá de Vila Velha e tal então foi bem legal agora foi cada um pra um canto enfim a banda acabou mas foi uma experiência muito legal tipo facilitou muito eu estar aqui hoje dando palestra ter passado por essa experiência de me apresentar assim em público beleza mas o Pomodoro como a maioria da galera já conhece gerenciamento de tempo o método de gerenciamento de tempo criado por Francesco Cirillo nos anos 80 e a ideia é você usar um timer pra controlar os intervalos de tempo as janelas de trabalho e as pausas essa imagem mostra o quão simples ele é tipo você escolhe uma tarefa trabalha nela completamente focado por 25 minutos faz uma pausa de 5 minutos escolhe uma tarefa trabalha completamente focada nessa tarefa de novo e a 4 Pomodoros você faz uma pausa um pouco maior então é uma receita bem simples muito fácil de aplicar a ideia dele é combater no caso tipo distração tipo celular que apita o tempo todo então eu quando trabalho no Pomodoro eu vou desligo o Wi-Fi coloco o app no celular do Pomodoro e no computador eu só tenho aberto o contexto do que eu estou trabalhando então não vai ter a aba lá do WhatsApp apitando ou do Facebook qualquer outra coisa assim então eu corto notificação e o Pomodoro é completamente focado interrupção que quando você está enfim você está lá trabalhando e tal e vem alguém e aí cara beleza você viu como é que o feijão está caro você me interrompeu para isso e tal você fica tipo no seu ambiente de trabalho você tem muita interrupção então a ideia do Pomodoro é tipo assim se você conseguir trabalhar focado e passar para as pessoas que você está nesse momento de foco que eles aguardem um pouco para poder falar com você o que eles tiverem para falar tarefas muito grandes eu a primeira vez que eu usei Pomodoro foi na época da faculdade no TCC que é eu nunca tinha escrito um documento tão grande tipo TCC 60 páginas e e tinha um amigo meu na mesma situação então a gente foi e usou Pomodoro para poder ajudar a gente nisso a gente fazia um Pomodoro nós dois a gente ficava focado no mesmo no mesmo TCC então a gente trabalhava junto na minha escrita fazia uma pausa no próximo Pomodoro a gente trabalhava junto na escrita dele e assim a gente conseguia ver um progresso muito legal assim e quando a gente olhava por exemplo ontem a gente trabalha sei lá fizemos 10 Pomodoros por exemplo e a gente escreveu tantas páginas no outro dia às vezes na mesma quantidade de Pomodoro a gente escrevia mais páginas então a gente tinha uma uma noção de que a gente estava sendo mais produtivo naquele tempo ali tipo completamente focado e também essa imagem representa um pouco tipo assim tanto procrastinação aquela viagem que você tem quando você está lendo sei lá você está 3 horas lendo o mesmo livro e de vez em quando você se flagra dando aquela viajada ou o esgotamento mental mesmo assim de você estar tipo fazendo aquela coisa ali há tantas horas e tipo você já perdeu a produtividade você está tanto tempo focado nela que inevitavelmente ali você você começa a pensar em outra coisa e você enfim você acaba perdendo um pouquinho o desenrolar dela vamos dizer assim entendeu aí uma coisa que eu acho muito importante no Pomodoro assim na essência dele é a importância das pausas porque muitas vezes aquele insight que a gente tem tipo vem na pausa entendeu às vezes você está lá trabalhando duas horas em uma coisa e quando você vai tomar um café você volta com a solução tipo assim isso eu acho que aconteceu já com todo mundo de você numa pausa quando você não está focado naquilo lá você tem aquele estalo então quando você faz um Pomodoro e faz a pausa tipo você não se desligou completamente daquilo seu background job ainda está rolando está processando muita coisa está persistindo algumas coisas lá e tal e aí nesses momentos você acaba tendo tendo um estalo então a pausa é muito importante assim você dividir essa carga de trabalho colocando pausa é muito importante para você poder de fato comitar o que você aprendeu no Pomodoro anterior vamos dizer assim porque quando você igual quando você vai estudar por uma prova por exemplo que você estuda tipo a matéria deixou para a última hora vai estudar a matéria inteira para fazer a prova tipo daqui a alguns dias você não vai lembrar de nada que você estudou porque tipo foram sei lá oito horas de estudo direto mas foi produtivo porque você talvez tirou uma nota boa mas não foi efetivo porque daqui a pouco você não vai estar lembrando aquilo lá que você aprendeu então enfim aí beleza lá na a gente usava muito muito Pomodoro então ele virou a nossa unidade de medida de esforço então quando a gente ia pontuar os cards lá a gente colocava em Pomodoro tipo cara essa tarefa aqui eu levo um Pomodoro essa daqui eu levo dois Pomodoros a gente pontuava de fato usando Pomodoro e isso era legal porque às vezes com o tempo que você tinha você fala cara eu tenho um tempo aqui e tal eu consigo resolver alguma coisa de dois Pomodoros então às vezes sei lá o próximo da fila lá na sprint era um card de quatro Pomodoros mas você pegava aquele de dois Pomodoros para poder tipo meio que fechar os pontos ali daquele dia e tal e beleza então era meio que nossa unidade mesmo de medida cara essa tarefa para mim leva tantos Pomodoros dando um 360 agora eu vou meio que contar uma historinha de como a gente chegou no Pomodoro em dupla então aqui é meio que para falar tipo cara a gente usava o Pomodoro para caramba já usufruía dos benefícios do Pomodoro do foco das pausas e tal mas ainda tinha algo mais a ser resolvido lá o meu time no caso era uma dupla eu e o GG a gente de vez em quando estava lá fazendo e às vezes era uma demanda num code base que a gente não conhecia direito e o planning acabava ficando muito grande aí a gente olhava para a mesa do gerente estava ele lá assim cara esse planning está demorando demais e tal não deveria demorar tanto teve demanda que a gente chegou teve uma demanda específica que a gente demorou acho que 3 dias por exemplo ele falou não isso aí não pode cara está doido e tal é muito tempo planejando e tal então esse foi um problema que apareceu tipo a gente tomar umas catucadinhas do gerente cara vocês estão demorando demais nesse planning aí a nossa estimativa era cirúrgica tipo assim a gente falava cara a gente vai demorar sei lá 30 dias e 3 horas a gente entregava naquele prazo então a gente fazia um planning tão detalhado a gente cavava tanto no código que a gente tinha essa estimativa assim cirúrgica só que acabava demorando demais para fazer esse planejamento aí a solução foi pô vamos diminuir o planning então vamos parar de cavar tanto no código vamos fazer algo mais superficial e tal e aí a gente meio que delega isso na hora que estiver desenvolvendo vamos dizer assim pô beleza o planning não vai passar de um dia a mais tá beleza só que aí você tem um planning mais superficial cards mais superficiais você vai pontuar o card você fica assim pô cara agora não é mais não isso aqui são dois pomodoros você fica pô cara eu acho que isso aqui são dois pomodoros não sei o que então você você tem mais surpresa no caminho um card que você falou que eram dois pomodoros às vezes sei lá uma lib que você vai usar alguma coisa que você não não detalhou muito ali apareceu uma surpresa e enfim você fala cara deu ruim aqui só que a gente prometeu entregar naquela data então vamos acordar como se não houvesse amanhã e vamos entregar vamos manter o prazo por mais que apareceram surpresas aí no desenvolvimento vamos vamos focar vamos ficar até mais o nosso planejamento era sempre num tempo saudável de desenvolvimento quando a gente não gostava de contar de nossa ontem eu trabalhei até meia noite a gente não gostava de falar isso com tanto orgulho o nosso planejamento era para entregar de uma maneira saudável a gente desenvolvia assim tranquilo quando dava algum BO aí pode contar com a gente a gente vai ficar aí a gente vai entregar vai manter o prazo então era meio essa vibe nossa assim de planejar assim aquela janela então a gente trabalhava na janela mesmo do dia aí entrou o pomodoro em dupla esse é o GG que trabalhava comigo a gente começou a fazer o pomodoro em dupla colocando aqui meio que uma representação visual do pomodoro que a gente colocava um celular ali contando e uma plaquinha de pomodoro on e off então aquele tempo valia para nós dois aquela janela de trabalho valia para nós dois e a pausa também a gente fazia a pausa junto a representação física ali era legal porque as pessoas já conheciam o pomodoro na empresa então eles vinham falar com a gente olhava que estava em pomodoro olhava mais ou menos quanto tempo faltava para acabar aquele pomodoro e ah beleza daqui a pouco eu volto para falar com eles e tal então era bem legal ter essa representação física aí a gente chegou a usar o Marinara que é bacana principalmente se você tiver um companheiro remoto que aí você compartilha o link e os dois acessam tem o mesmo timer ali rolando então ele foi bem legal mas para a gente no nosso contexto era melhor usar o celular mesmo porque o celular mostrava quanto tempo tinha para quem vinha falar com a gente já você abrindo o app ele ficava na sua máquina ali a pessoa sabia que você estava no pomodoro mas não sabia quanto tempo ia levar para você concluir então colocar o reloginho ali do lado foi bem bacana e a ideia de fato agora chegando no ponto do pomodoro em duplo e da vantagem dele as pausas além de ser importante igual eu falei você dá aquela respirada você desligou as suas redes sociais por exemplo para ficar 25 minutos completamente focado então nesses 5 minutos você vai lá dá uma olhada vê se chegou alguma coisa nova na rede social e tal enfim aí a gente começou a usar a pausa para outra coisa que era o alinhamento mesmo tipo como a gente fez o planning era muito grande reduzimos o planning fizemos um um planning menor então foi mais superficial os cards apareceram mais surpresas no desenvolvimento essas surpresas aqui que a gente atacava na pausa entendeu então se eu estou no pomodoro no meio do desenvolvimento eu cheguei num ponto ali que eu falei caraca isso aqui saiu um pouquinho dos trilhos aqui cara e agora eu não ia imediatamente nele eu tinha outras coisas para trabalhar eu continuava trabalhando mas na hora da pausa eu ia lá e falava ó Gegê isso aqui sei lá essa assinatura de método que a gente combinou aqui não vai poder ser assim porque para fazer esse processamento eu vou precisar de outra coisa ou retorno eu vou mudar não sei o que a gente meio que alinhava as mudanças então a gente saia meio que dos trilhos ali naquele pomodoro mas na pausa a gente alinhava no próximo pomodoro a gente já estava no meio do contexto já era outra coisa entendeu eu gosto de comparar isso que a gente fazia com a própria sprint qual que é a ideia da sprint do scrunk é você reduzir a fazer uma interação com o cliente mais próximo entendeu que você está fazendo entregas menores beleza e aí se o cliente fala cara o que você está me entregando aqui não é isso que eu pedi não você tem tempo na próxima sprint você vai voltar para os trilhos e vai consertar ali o que ele não concordou com a entrega e tal então é bem parecido assim tipo no pomodoro a gente completamente focado cara apareciam algumas coisas que eu não interrompi a ele porque as vezes ele sei lá vamos supor que ele estava no suporte por exemplo resolvendo alguma coisa lá meio crítica de banco de dados se eu chegasse para ele cara deu o BO aqui aquela classe lá que a gente combinou e tal não vai poder ser daquele jeito eu tirei o foco dele completamente numa tarefa que ele estava ali trabalhando entendeu então a ideia é justamente você fazer essa interação esse alinhamento na hora da pausa então essa é a representação aqui do que a gente fazia na pausa e se estendesse esses 5 minutos não está cravado em pedra tipo as vezes a gente ia se saísse dos trilhos de uma maneira um pouco mais pesada a gente voltava aqui dava uma rabiscada e tal olhava lá a borda de novo cara esse card aqui vai virar 3 não sei o que fazia um mini planning ali estendia ali 20 minutos e tal e depois o contexto mudava e já voltamos para os trilhos de novo então esse é o ponto principal de fazer esse pomodoro sincronizado entendeu aí os benefícios foi uma resposta mais produtiva às adversidades da sprint que é isso que eu estava falando tipo cara beleza a gente vai pagar o preço de fazer um planejamento mais superficial a gente está preparado para poder receber isso aí e conseguir voltar para os trilhos então esse foi o ponto mais positivo da gente a gente a gente permitia que alguma coisa saísse errado porque a gente se alinhava e ajeitava entendeu então isso foi bem legal esse também era um ponto legal a gente usava muito pomodoro e antes não era não era sincronizado então às vezes o nosso coordenador vinha falar comigo ah o Bruno está no pomodoro ah vou falar com o Gegê aí às vezes ele vinha ah o Gegê está no pomodoro vou falar com o Bruno então era um negócio meio complicado quando ele queria falar que a gente usava realmente assim bastante e aí usando o pomodoro sincronizado quando ele via ali que tinha 3 minutos para acabar ele voltava e conseguia falar com os dois ali ele tinha o tempo dos dois ali na pausa certinho entendeu então isso foi um ponto legal também além dos outros benefícios de de desculpa combater distração e tal que eu comentei antes do pomodoro as dificuldades disciplina né que é tipo assim a gente quando está acordando lá com sangue nos olhos não quer pausar você está 25 minutos lá pá tipo apetou ali você pô vai fazer a pausa não não vou fazer a pausa não você pula então no começo eu fazia isso e tal até o ponto que eu cheguei e falei não peraí cara olhando no dia ali tipo eu obedecer as pausas certinhos é bem mais vantajoso a experiência que eu tive seguindo a risca foi bem bacana e a cultura da empresa que é nesse sentido das pessoas saberem o que é se você bota lá plaquinha que está fazendo um pomodoro e as pessoas não sabem o que é elas vão te interromper do mesmo jeito e tal então meio que não vai adiantar nada é bacana quando está na cultura da empresa é isso que você consegue fazer você fala cara eu preciso trabalhar nessa parada essa parada é muito crítica e tira a mão de mim vou sentar num cantinho aqui vou botar um pomodoro aqui vou resolver essa parada outra coisa que dificulta também é o suporte quando o suporte está pegando fogo a pessoa não vai chegar assim e falar ah Bruno está no pomodoro ali depois eu aviso ele que a loja caiu não vai ter isso entendeu tipo tem que chegar chutando ali o relógio e tal que a gente vai resolver entendeu quando o suporte está pegando fogo você não consegue aplicar o pomodoro não e é isso galera a experiência que eu queria compartilhar com vocês aí é uma palestra simples esse foi o primeiro tema que eu decidi fazer de palestra assim que eu cito à vontade por ter trabalhado tanto tempo com ele então enfim muito obrigado aí pela atenção a qualquer dúvida aí e tal fica à vontade e tamo junto alguma pergunta eu tenho uma você falou que estava trabalhando com o pomodoro em dúvida mas o time da uain lá no Espírito Santo é relativamente grande como que era isso com o restante do time o time também fazia era só a doutora de vocês ou era um conceito que estava todo mundo usando lá então a equipe técnica de ficar barrado não como que era isso? lá a equipe de TI realmente era muito grande entendeu a loja mesmo o principal o wine convert um time muito grande e tal eles tinham uma outra dinâmica eu trabalhava no time de produtos internos tinham vários produtinhos internos a wine to be que eu trabalhava que era uma loja era externo mas eu fazia parte desse time aí e ali nesse time o nosso gerente ele é meio que um evangelizador do pomodoro aí tipo há muito tempo ele tem posts aí tipo bem antigos Leonardo Rakim tem bastante posts falando sobre isso e tal ele usava ele botava quando ele botava o bonezinho do Mário a galera já sabia que ele estava no pomodoro a gente botava a plaquinha lá aí então tipo assim do time não era todo mundo que usava do time de produtos internos eram umas 12 pessoas mais ou menos do time da wine to be que era eu e o GG a gente usava bastante e de vez em quando alguém por curiosidade adivinha cara nossa eu vou tentar também cara e tal eu tenho dificuldade de pegar uma demanda assim e trabalhar muitas horas então eu acho que 25 minutos é um tempo justo pra mim e tal então aí tinham pessoas que iam tentando e às vezes até de outro setor é tipo eu já fiz uma palestra lá na Wine sobre focado em pomodoro e aí algumas pessoas aí veio era uma palestra que vinha gente de todos os setores né e aí várias pessoas tentaram usar tipo algumas conseguiram e tal outras pelo fluxo de trabalho delas por tipo lidar com muita gente o tempo todo e tal aí não conseguiram usar mas tinha bastante gente que usava eu gostava de ver que pessoas que não eram da área da TI nem nada tipo conheciam o Pomodoro isso eu achava muito legal que como eu trabalhava na loja aí eu went to be aí tinha os vendedores da loja lá então às vezes quando eles iam falar eles conheciam também então tinha essa depois eu volto então foi uma experiência bem bacana mas o time realmente era muito grande não era todo mundo que usava não você planejava quantos Pomodores por dia e tipo você já tentou variar esse tempo aí do Pomodoro porque o sugerido é 25 né 5 intervalos mas nem você falou às vezes pra fazer esse alinhamento só pra uns 5 minutos pode ser pouco é pode ser exatamente eu não eu não se você completar que nem você falou você tá lá meio que na zona do programa talvez você pode exatamente é tipo não era o GG ele até tentou uma vez pegar e meio que traçar o dia mesmo em Pomodoro e tal tipo mas não deu muito certo por causa das adversidades mesmo assim tipo suporte e tal as pessoas precisam falar e tal então não deu pra assim cravar certinho então eu não planejava o dia assim em Pomodoro e tal no sentido de de tipo exatamente porque mas você tinha uma métrica disso daí é então a ideia a ideia era sempre estar olhando tipo a gente gostava muito de de meio que fazer uma uma retrozinha tipo cara esses cards aqui que a gente pontuou com tantos Pomodoros cara aqui a gente errou nisso errou naquilo esse Pomodoro esse aqui que a gente falou que eram 4 Pomodoros na verdade não foi uma estratégia muito boa então a gente costumava sempre olhar pra trás e melhorar a estratégia cada vez mais depois que você mudou desse período da planning que você falou e mais menos extensa você ficou mais difícil que nem você falou você continuou estimando o Pomodoro porque estimar é o negócio é o que você falou você gasta muito tempo pra ter mais detalhes do código pra você ir planejando ou você gasta pouco e aí as suas estimativas vão ser bem mais fora exatamente exatamente tem que trabalhar com isso daí exatamente a gente uma primeira pontuação que a gente alinhou no time era antes de Pomodoro a gente usava meio que assim cara um ponto é uma manhã dois pontos é a tarde três pontos é o dia todo uma tarefa de três pontos eu vou levar o dia todo a gente costumava fazer isso mas quando a gente foi pro Pomodoro a gente falou cara eu pontuei esse cara aqui com um ponto uma manhã não faz sentido isso aqui vai ser muito rápido e tal então realmente a gente depois deu uma uma desconstruída mas ainda era a gente não se perdeu muito no sentido do Pomodoro da janela de tempo não entendeu às vezes uma coisa de um ponto que era um Pomodoro também era uma tarefa muito pequena no final das contas acabava como é que fala tipo o balanço em si uma tarefa que foi marcada com Pomodoro é muito pequena a gente resolveu muito rápido só que outra que a gente marcou com Pomodoro também às vezes era um pouquinho mais longa então no final acabava dando no mesmo assim entendeu então lá a gente era meio um Scrum meio desconstruído assim variava também a gente dependendo a gente pegava a demanda cara isso aqui a gente entrega uma semana por exemplo então a gente fazia aquela sprint de uma semana tipo com todas as cerimônias a gente fazia lá fazia o planning as deles fazia uma cerimônia de entrega às vezes envolvia mais de uma área aí chamava pô vem você do fiscal vem você da logística aí fazia a cerimônia de entrega outra demorava duas semanas então o tamanho da sprint variava a gente não ficava se apegando muito a definir cara o nosso sprint é de 15 dias e aí tentar arrumar coisa para completar uma sprint de 15 dias a gente planejava e definia ali a estimativa de entrega e trouxe o Paulo D'Oro para ver o ritmo não ali eu caí no time de back office ali é uma dinâmica diferente ali eu estou mexendo bastante a gente está mexendo bastante com a parte fiscal ali de integração de nota fiscal e tal então é uma dinâmica um pouco diferente do que eu tinha lá de tipo assim cara vamos desenvolver uma feature aqui vamos planejar lá é um pouco mais assim a gente está até começando meio que o Kanban mesmo de tipo cara está ali a gente vai só puxa puxa e vai entendeu ali a gente não está aí eu não estou usando o Pomodoro não às vezes quando eu fico remoto aí eu costumo usar mas na empresa mesmo assim que aí no caso quando eu estou remoto que eu tenho ali as demandas ali já certinha beleza mas normalmente no escritório eu estou muito com chamada e tal então ele acaba não encaixando muito usar o Pomodoro show valeu galera graças a Deus Obrigado.